Festa de italiano não pode faltar boa música e animação, ainda mais quando a ideia é se lembrar de quem tanto fez pela cidade. Realizado pelo Tírculo Italiano de Jundiaí, o evento do último fim de semana reuniu parentes e amigos para homenagear três famílias tradicionais de Jundiaí. É uma forma de agradecer, falar ao nosso muito obrigado por todo o trabalho que eles tiveram e tiveram seu sofrimento também por começar de quase nada. Que eles vieram, os primeiros que vieram, vieram como escravos. Então, e aí souberam fazer a sua vida, souberam comprar o seu, a sua propriedade e se fazer o que hoje fizeram. E quem é que não gosta de ser lembrado? Dona Ana que o diga. A dona de casa não escondia a emoção em ter o sobrenome do pai homenageado. Não tenho palavras. Eu não vi a hora que chegasse esse dia. Porque, gente, meu Deus, é meu pai. Cuidei do meu pai até morrer. Adoro meu pai. E agora ser homenageada por causa dele, para mim não tem palavras. Segundo o presidente da Câmara de Jundiaí, cerca de 80% da população do município tem algum tipo de descendência italiana. A família dele, que chegou até a cidade em 1964, também foi homenageada. Os meus pais eram meieiros naquela época, lá na antiga Rocinha. E aí nós viemos para cá em 1964, em Jundiaí, formar um sítio onde plantamos uva um bom tempo. Então, esse reconhecimento do Tírculo, homenagear a família, é uma satisfação muito grande. E os italianos que fizeram grande parte do desenvolvimento da nossa cidade. Se Jundiaí hoje é a terra da uva, pode ter certeza que grande parte disso foi os migrantes italianos que trouxeram o cultivo da uva.